Hei, amigos! Aqui quem falou o Gudenote trazendo mais vídeo pra vocês e hoje, meus amigos, mais um episódio da nossa série de Subnáutica. Galera, essa série tá sensacional. Se você é aquele amigo fenomenal, já deixa aquele like, ó, maravilhoso, entendeu? É, pensaram que é rimar? É, pensaram que é rimar? Que nada, o Gudenote já não é mais rimador, não. Rimador eu não posso ser. Deixa eu aqui só pegar a bateria pra recarregar ali, porque a gente tem que andar 100%. Agora a gente tem o carregador, né? Fazer o quê, né, galera? Deixa eu ver. Isso. Quero 100%. 100%. E hoje, meus amigos, hoje nós vamos fazer o carregador de célula de energia, porque nós temos rubi para isso. E vocês falaram que esta máquina aqui, né, ela automaticamente já produz água pra nós, né? Eu não sabia, eu pensei que tinha que colocar uma garrafinha de água aqui e assim nós teríamos água, entendeu? Eu não sabia que era assim, automático. Eu achei muito legal a animação, né? Olha isso. Meu, é muito legal esse jogo, cara. É muito bonito. É tudo bem legal. Então nós temos aqui a máquina de filtragem, né? Então, beleza. Vamos deixar ele aí filtrando. E nós vamos para o que interessa, que é a célula. Aqui o carregador de célula de energia, que eu não vejo a hora de terminar isso daqui. Eu tenho dois titânios, eu tenho dois rubis, kit de fiação avançado. Eu tinha guardado pra esse momento maravilhoso e magnífico. E eu vou tentar fazer alguns upgrades hoje, galera. Deixa eu dar... Pra onde que eu tô indo, né, mano? Eu tô indo pro mundo da lua. Deixa bem aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Temos uma célula de energia e vocês deixaram uma dica muito legal de, tipo assim, fazer uma série, assim, baseado no que a gente já faz, né? Série onde eu vou pegar e vou colocar o traje dentro do ciclopes e assim a gente vai sair numa jornada. Seria muito legal, galera. Cabe só dois, né? Cabe só dois. Deixa eu ver se eu tenho alguma célula de energia vazia ali. Mas seria bem legal essa ideia de sairmos em uma exploração com o ciclopes, porque o ciclopes, ele é uma grande casa, né? É um grande transporte casa. E vocês falaram também que dá pra fazer um negócio adioativo muito louco com isso também. Vocês deixaram muitas informações interessantes aí que eu preciso estudar com mais calma. E eu tenho uma célula de energia 100%, mas assim, galera, pra eu sair por aí em uma grande exploração, precisaria de bastante célula de energia pra estar levando pro ciclopes. Porque simplesmente o ciclopes tem a sua bateria também, né? Que são várias células de energias aí que alimentam a nossa nave. A nave, ó, o nosso queridíssimo ciclopes. Eu vou plantar isso daqui. Meu, isso daqui eu já tenho. Eu não preciso de outro desse, né? Vou colocar ele ali. Deixa eu dar só uma conferida aqui se tem mais alguma coisa. Ó, célula de energia eu tenho... Esse daqui tá 27%. E só, né? Vou colocar ele pra carregar lá. E só. Magnetita. O que nós temos aqui? Eu tinha um Gary Fish. Ah, não, o Gary Fish era pra colocar lá, mas eu vou comer. Era pra colocar aqui, ó, o Gary Fish aqui, ó. Mas tudo bem. Beleza, galera. Vamos aqui, então, colocar. Eu preciso dar uma conferida, então, nos upgrades que nós temos pra começar a fazer os upgrades. Deixa eu colocar uma célula aqui pra carregar. Isso daqui eu vou abastecer aqui o meu... Viu o reator? Não, volta... Ai, meu Deus do céu, eu perdi minha árvore. Você não pode pegar e ter de volta. Acredito que eu apertei. Ah, mas isso daqui eu acho fácil. Isso eu acho fácil. Ovo de criatura. Apesar que... Apodrecido. A amostra de árvore. Isso daqui já tá apodrecido, já. Ah, apesar que se plantar nas condições corretas, uma espécie poder... Mas, sei lá, plantar apodrecido assim, eu posso pegar isso daqui rapidamente, né? Então, vamos ver aqui, galera. Deixa eu ver aqui mais upgrades. Upgrades. Lembra que nós descobrimos aquele incrível upgrade para o nosso traje? Que é isso daqui? E eu vou voltar lá. Eu vou voltar lá porque vocês falaram que tem outra porta. Eu acabei vendo porque vocês marcaram no vídeo a porta que eu passei assim e fiz o scanner pra encontrar isso daqui, ó. Mas acabei não encontrando o que precisávamos. E o benzeno, posso fazer o benzeno já. Eu ainda tenho aquele material? Eu acho que não, né? Eu preciso pegar mais aquele material. Eu preciso lá caçar aquele material de novo, que é o... Pra fazer o benzeno, eu preciso disso aqui, ó. Óleo sanguíneo. Preciso de três desse. Tá, então eu vou atrás disso hoje, galera. Vou ter que ir lá atrás disso. Ah, não. Apesar que eu tenho o benzeno aqui. Opa, opa, opa. Que maravilha. Eu tenho o benzeno aqui, então. Mas, além do benzeno, eu preciso do... É, já tenho tudo. Titânio, cinco. Cinco titânios. Cadê? Eu tenho... Quatro aqui. Tem mais algum escondido aqui? Eu duvido, hein? Eu duvido que tenha. Vou pegar essa prata aqui. É chumbo que eu preciso também? Eu preciso de chumbo... Não, é lítio. Tá vendo? Eu sempre confundi no lítio com chumbo, né? Mas eu tenho lítio aqui. Ou não? Eu não tenho lítio? Você tá de brincadeira que eu lutei o lítio. Deixa eu dar uma conferida. Peraí, peraí. Claro que eu tenho lítio. Tá pensando o quê? Nossa, esse negócio de abre e fecha, abre e fecha, tá me bugando aqui, né, mano? Mais um titânio, kit de fiação avançado. Vamos ver aqui. Eu preciso de... Acho que é só duas pratas, né? Preciso de kit de fiação, ouro. Depois, nossa, preciso de tipo de computador. Eu vou precisar de ouro e o cobre. Pra fazer esse kit de fiação aqui é... Meio chatinho, viu? Mas dá pra fazer, viu? Tá, vou precisar do cobre. Eu acho que eu vou precisar de mais cobre. Será que eu tenho um? Ouro. Ouro. Eu preciso organizar muito esse armário, galera. Vocês não têm ideia. Preciso de mais alguma coisa? Pra fazer o chip de computador... Deixa eu ver. Eu preciso de fio de cobre. E agora eu vou precisar de... A amostra de tablet. A amostra de tablet nós temos aqui. Já tá acabando já, hein? É, acabando não tá, porque a gente acha fácil isso, né? Beleza. E vocês também falaram como conseguir aquele material... Que é a polianilina. Polianilina. Não sei se eu tô falando certo agora. Vocês falaram que pra conseguir ele eu preciso ir em um certo lugar e pegar o cogumelo que parece cogumelo ácido. Obrigado também pela ajuda. Mano, vocês estão ajudando... Sério, mano. Não tô precisando pesquisar nada. Eu tô assim, deixando vocês interagirem. Nós estamos trabalhando juntos. E juntos estamos conseguindo levar a série... A muito longe, galera. Sem precisar de spoiler nem nada. Apenas com informações de... Tipo, ah, Gudenote, você pode encontrar ali e tal. Mas eu não conheço o lugar. Então eu não sei. Eu nunca vi o lugar. Então eu preciso ir lá pra ver. Então isso que é o legal, entendeu? Mas hoje nós vamos fazer o braço... O braço do... Do nosso traje. Eu lembro que tinha aqui, ó. Aqui tem titânio, não tem? Aqui, ó. Pronto. Eu não vou pegar meu... Submarino pra... Pra vir aqui, né? Beleza, então. E essa planta aqui? A palma azul. Beleza. Olha só a claridade que tá gerando aqui você, hein, meu querido. Tá de boa aí, né? Então vamos fazer aqui agora, né, galera? Onde que está? Aqui, ó. He, he, he. O que que é isso aqui? Módulo de armazenamento. Vamos fazer, então, o braço do nosso traje, galera. Agora eu posso explorar lugares longes. Torpedo. Mas pra fazer esse torpedo, eu preciso disso daqui. E eu vou fazer hoje também. Por que não? Por que não? Por que não? Hein? Poliolinina. Eu preciso fazer essa poliolinina, que é o sistema de defesa de perímetro do Ciamoff. Vocês falaram pra fazer o escudo também. Um sistema dedicado à detecção e visualização. Mano, esse daqui é muito bom, galera. Fio de cobre magnetita. Vou fazer vários upgrades aqui hoje. Vários upgrades. Mas conseguimos fazer um dos upgrades importantes aqui do traje. Que eu tava preso aqui, né? Mas não. Tudo bem. Tudo bem. Já que você não quer deixar aqui, eu vou acessar daqui, então. E foi. Ah, então... Olha que legal, ó. Olha que legal, galera. Aí, no caso. Quer ver? Ele se prende. Tá vendo? E ele se puxa. Mas a questão é... Será que ele gasta energia dele ali? Deixa eu ver. Não, ele não gasta energia dele, galera. Isso que é o bom, entendeu? Ó, eu quero ir ali no meu ciclopes. Olha que legal. Tá vendo? O porquê que eu falei pra vocês que esse upgrade é muito bom, ó. Já pensei que eu ia levar dano aqui por... Tá vendo? Aí eu posso usar aqui, ó. Pra subir. E a garra pra dar o apoio pra ajudar mais ainda. Tá vendo? Olha que maravilha, né, meu? Isso daqui é um dos upgrades mais necessários pro traje. Porque se você quer ir pra lugares profundos e que o ciclopes não entra, isso daqui é muito bom. Tá, deixa eu entrar aqui. Porque tem mais upgrades pra fazer ainda, galera. Não acabamos ainda o nosso objetivo. E tem alguns upgrades muito fáceis de fazer aqui. Dentre eles, podemos fazer isso daqui agora porque temos o Rubi. Que é o sistema de torpedo que eu quero muito testar contra os Leviatans. Então, preciso de mais dois Titânios. Eu vou fazer o Aerogel agora. Porque o Aerogel é o que precisa do Rubi, né? E eu tenho, acho que, mais dois Rubis. Rubis, ó. Rubis guardados aqui. É, Rubi é um negócio que eu não gosto de gastar muito, não. Mas, tudo isso... Pela tecnologia... E pela... Pelo nosso avanço aqui, né? Magnetita. Magnetita eu tenho bastante também. Magnetita, eu preciso de Lítio. Caralho, é sério que tá acabando a nossa Magnetita? Só tem mais um? Eu vou ter que descer lá pra pegar mais, então. Não, tem mais um aqui, beleza. É os dois que eu preciso. Porque daí eu vou fazer aqui hoje... Eu vou fazer isso daqui, ó. E eu preciso só do Titânio agora. Mas eu quero fazer isso também, ó. Eu quero fazer isso e isso. Então, eu preciso agora de Fio de Cobre. Que eu acho que eu tenho aqui... Eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho. Agora ferrou. Eu preciso de Cobre. Não ferrou nada, meus queridos. Tá pensando o quê? O Goldenoth aqui tá preparado pra isso. Por isso que ele colocou até um chip na minha cabeça aqui. Pra saber onde tem coisas. Vamos lá. É... Eu preciso encontrar... Bem... Aqui não está mostrando. Na verdade, aqui, ó. Pedaço de calcário. Pedaço de calcário vai mostrar aqui igual água, ó. Ali, ó. Pedaço de calcário. Que maravilha, né? Que delícia. Vamos nessa. Deixa eu descer aqui. Preciso tomar uma água pra relaxar também. Vou tomar as duas últimas. Está aqui embaixo, ó. Só que eu acho que a entrada pra esse lugar é por aqui, não é? Não, já sei. Aqui, ó. Vamos aqui usar isso. Vamos aqui pegar. O que que eu peguei? Cobre. Nossa, nem falou nada. Só deixou pegar, né? Ah, não. Não, 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 não. Aí fora. Esse negócio que estoura, ele é muito chato, meu. E ele sempre volta. Tá. Cobre. Quantos cobres eu já tenho? Dois. Achei titânio também. Agora é o momento importante pra achar titânio. Onde eu encontro titânio e não reclamo. Apesar que tem titânio ali, né? Mas, já que tá mostrando, a gente tá até testando agora esta nossa tecnologia, né? Olha que maravilha, meu. É sensacional, galera. Nossa, isso facilita demais, sério. Se você tá começando essa série, galera, sério. Meu, faça essa sala porque você vai achar todos os minérios assim. Todos entre aspas, né? Todos também. Mas você vai achar as coisas mais fáceis, ó. É uma delícia, cara. É uma delícia. Eu já achei até o titânio que eu precisava. Achei até um pouquinho mais. Titânio é uma coisa que acha fácil. Só que, já que a gente tá buscando cobre, a gente encontra também titânio através da pedra de calcário, né? Eu acho que já tem aqui a opção. Ah, meu querido. Vamos fazer o sistema de torpedo, então. E o que mais nós vamos precisar pra fazer aqui é sonar. O sonar também dele é muito interessante. Vou desativar ali, ó. O exame aqui já tá bom, já. Beleza, muito obrigado. Muito obrigado. Ó, continua ainda, né? Não, ele some, tá vendo? É, agora eu vou fazer aqui o fio de cobre. E beleza, agora eu vou fazer agora também mais um upgrade. Sensacional. E a gente tá avançando muito. E eu não sei se o torpedo, galera. Vocês podem até deixar as dicas nos comentários. Se o torpedo realmente vai dar um dano legal nele. Gera uma distorção localizada de gravidade. Carregue uma baia. Ah, mas isso daqui é outra coisa. Libera uma nuvem de gás tóxico. Carrega o... Ah, isso daqui já é interessante. Mas e o casulo de gás? Que eu não tenho. Tá, eu vou fazer o sonar. O que mais nós temos aqui? Porque tava... Ah, isso daqui, ó. Eu vou fazer isso daqui porque esse módulo de armazenamento aqui é interessante também. Eu preciso fazer um desse. E eu posso colocar ali no meu submarino. Vai ser sensacional, galera. Aqui, ó. Vamos colocar aqui. Toma, toma e toma. Vamos dar uma conferida agora? Tá. Agora nós selecionamos aqui, ó. Apertando o número 4. Aí nós temos aqui, ó. Olha que maravilha. Tá vendo? Ó. Mais uma vez. É muito da hora. Ainda mais se tiver tudo escuro. Isso é muito bom. Eu... Gastei um torpedo. Nossa, que louco, mano. Olha que da hora, galera. Eu acabei gastando um torpedo sem querer aqui. Não era pra ter gastado. Mas olha que da hora. Gostei, gostei. E eu quero saber de vocês. Quero que vocês comentem se isso é útil para estar enfrentando um Leviatã. Sei lá, dar um dano, dar alguma coisa nele. Eu quero saber de vocês. Então comentem, tá, galera? Eu agradeço a todo mundo que assistiu. Se você curtiu, não esqueça de deixar o seu like pra dar aquela força. Conto com o apoio de vocês. Até a próxima, meus amigos. E, ó. Falou! Falou!